O que a freira tem em comum com o Quim de Perala? Eu gosto da risada de fumante do Porã, né? Que é do Dias Fumante. Risada Dias Fumante. Ah, mas afetou a risada. Não. Depois do almoço, né? Almoçou e... Tá, vou responder. Tem que levantar, tem que levantar ou... Não, não. É que se os dois fecharem a mão... Se os dois fecharem a mão, segura um terço. Tá bom, tá bom. Foi bom. Foi bom, foi bom. Foi boa.